Fala, seus cachorros! Eu pedi um pra aqui de novo pra mais um vídeo, mano, de Brawl Stars E hoje, cara, já vai tá lançando o novo Brawler Car E a gente vai tá abrindo caixa hoje pra tentar pegar ele, mano Eu espero que não seja muito difícil pra gente conseguir deixar ele, pelo menos, full ou perto de ficar full, beleza? Sem enrolação, cara, mano, eu tô muito ansioso, velho E já vamos sem enrolação, eu tenho que tá pegando, cara! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Abra caixas para desbloquear, galera, novo Brawler lançado, velho A gente vai pegar aqui, mano, vamos ver, ó, tem promoção de 59 gemas Ah não, velho, o quê? 59 gemas, cara, mas vamos ter tentando pegar ele aqui nas caixas normais, cara Vamos abrir, porque hoje eu quero emoção, velho, hoje eu quero emoção, mano Se eu abrir mais de, mano, nossa, velho, cento e poucas caixas e não pegar ele, cara, eu vou ficar muito puto, mano Ó, vamos lá Ah, vai, não, 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 galera Acho que faz muito tempo, mano, que eu não faço abertura de caixa, porque normalmente eu sempre compro, né? Porque, mano, é baratinho, velho, vale bem mais a pena você comprar Só que dessa vez eu vou estar abrindo caixa, cara Dessa vez eu vou estar abrindo caixa, mano, porque eu quero emoção, cara Só que se começar a trollar, se eu não receber, mano, aí, aí, galera, aí, infelizmente eu vou ter que comprar, né, velho Porque não dá pra gente ficar sem o Carlinho, velho Ó, vamos lá Ah, mano, eu não quero abrir as big caixas, galera Porque nelas vem bastante PowerPoints Depois pra eu tentar deixar o Carful, mano Mas antes vamos estar abrindo aqui, velho Vamos estar abrindo caixa Por favor, velho, por favor, vem Carlinho Vem, Carlinho, velho, por favor, Carlinho Vem pra mim, Carlinho Noi, eu não quero abrir meu estilo Boa, veio, 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 veio Ganhamos o novo Brawler Car, galera Nossa, velho, até que eu não abri tantas caixas, não Que da hora, cara, mano Que da hora mesmo, que da hora mesmo, velho Ó, vamos puxar um combate com o nosso novo Brawler Cadê, 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 cadê? Vai, menos troféu, menos troféu, menos troféu Com o nosso novo Brawler Car, galera No mapa passagem, velho, mano Que da hora, conseguimos ganhar até que rápido Então tá de boa pra vocês ganharem, hein, mano Vamos lá, já no combate tô testando ele E depois vou deixar ele num nível bom, mano Vou tentar pegar a Star Power dele, galera Aí eu gravo pra vocês com a Star Power dele, beleza? O tiro dele, mano, ele só volta pra você, galera Quando... Ó, peraí, deixa eu ativar aqui o One of the Turtles Quando você, tipo, o bagulho vai e volta pra você Aí dá um dano na ida e na volta também, cara, beleza? Tá todo mundo de car aqui, eu acho, velho Quer ver? Vai tá geral de car, tem um Eagle ali de car Tem o Kawai aqui embaixo Tá geral de car, mano Não tem como, velho, não tem como Tá geral de car, galera Eu ainda não sei muito bem como que atira com ele e tudo, mano Só que eu sei que se você ratar com ele, mano Isso aí se complica, velho Porque o bagulho é doido mesmo, velho Aqui, mano Ó Ai, o cara me acertou na ida e na volta Tem que tomar muito cuidado com isso, velho Que loucura, mano Eu quero muito carregar o Super dele, pessoal Porque eu quero ver o que acontece quando carrega o Super, mano Ó Eu acho que eu vou carregar antes desse cara aqui, mano Ó Boa! Caraca, mano Matei o cara no Super Nossa, velho Que loucura, mano Matei o maluco no Super, velho Que doideira, velho Ó, o Eagle ali tá com só Mano, só tem car, velho Tem um pequeno maluco ali, mano Ó, salve pra ele Ele sabe o pequeno Joe Tamo junto, mano Ele acha que ele sabe que eu tô gravando, velho Tem o Daz lá também girando Salve pra ele, velho E agora carregamos o nosso Super, mano Eu vou ir pra cima do Carwire aqui, ó Ó, ó Ah, não deu bom Não deu bom, não deu bom, não deu bom Volta, 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 volta Não, falei, falei na missão, galera Falei na missão, velho Agora sim, ó Vamos tá tentando pegar o Carwire ali, velho Tem que lembrar, mano Que dá dano na ida e dá dano na volta, velho Então, não adianta só você ir ou só você voltar Você tem que mirar nele pra dar dano na hora que for E na hora que voltar E ó, o Super Boa, mano Matamos ele Que loucura, mano Esse Brawler, cara Eu acho que ele vai... Mano, ele tá muito legal, velho E o meu nível 1 ainda, mano Eu quero ver qual que vai ser a Star Power dele, galera Mais tarde tem vídeo com a Star Power dele, beleza, mano? Boa, peguei aqui Vamos lá, a gente tá com 10, mano Na primeira partida, cara Eu achei ele muito dólar, velho Ó, vamos pra cima do Eagle aqui Ó, o Eagle girou também Ai Matei, matei, beleza Agora ferrou, galera Eu vim pra cima de um Super, mano Tamo junto, pequeno Tamo junto, mano Pequeno vai deixar de ganhar a primeira partida com o Carwire Então, salvezão, pequeno Tamo junto demais, cara Valeu mesmo E ganhamos a primeira partida com o Carwire, velho Nosso novo Brawler, mano Primeiro lugar 8 troféus E, velho, bora testar ele em algum modo aqui que estiver aberto no 3x3 Vamos ver qual modo que tá aberto no 3x3 E aí a gente testa ele aqui, cara Ó, vamos ver Tem pique gema Tem roubo E tem encurralado Vamos testar no encurralado? Vamos jogar um encurralado com o Carwire Pra tá testando ele lá Eu não sei se ele vai ser bom lá, mano Eu nunca joguei com ele mesmo Então, vamos testar agora Já entrou aqui na partida com ele no modo encurralado, velho A gente pegou um Car no time inimigo também Um Barley e um Bo aqui no nosso time E o deles tem uma pena, cara Eu não sei, mano De verdade, eu não sei mesmo Se o tiro dele Ah, o tiro dele não atravessa esses bagulhos Então, mano Você tem que tomar cuidado com isso, cara Ó Mas, ó Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó É muito fácil matar ele Por quê? Porque a gente deu mais de um dano Porque tava pertinho, entendeu? Isso aí ajuda demais, cara Ó, eu vou tentar ir pra cima de alguém aqui Ai, tomei Vou usar meu Super e ir pra cima ali do... Da pin, cara Ou melhor Eu vou usar meu Super e ir pra cima daquele outro cara lá, ó Ó, fui, 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 fui Ah, não matou ele Ah, ele não matou, velho Ele usou o Super dele Mas o Barley matou ele também Boa, tá de boa O primeiro robô vai ser nosso, mano Então, eu tô muito ansioso pra ver Quanto de dano que o cara consegue dar lá no cofre, velho Porque dá pra ele ir rodando lá e tal Deixa eu desarmar essa bomba aqui Ó, boa Dá pra ele ir rodando lá pro cofre, entendeu? Então, eu acho que ele vai dar Um dano bem legal lá no cofre deles, velho Ó, quer ver? A gente vai atrás do robô e vai girando, entendeu? Aí eu acho que, mano Pode ser muito da hora, velho Só que o problema é que o bichão deles também tá de... De Super, ó Ah, usei aqui, usei aqui, usei aqui Isso aqui E boa Nossa, não Não pegou nele O que aconteceu? Caraca, cara Não pegou nele Ah, mano Tá de sacanagem comigo Ó Boa, ainda deu um dano na pena lá em cima Ó, vamos voltar, né, galera Porque, né, vocês sabem que Agora a gente tem que voltar, mano Ah, pegou na morita, velho Ah, velho O bicho O bicho car tá de Super lá, mano E eles tão pegando, galera Eles tão com 4 já, velho Que ali precisa ser nossa, velho Não dá pra pegar, não Vou pegar essa aqui, ó Ó, vim pra cima dele aqui Beleza Ah, não Ele... Que? Ah, ele deve tá nível mais forte que eu, galera Porque eu tô nível 1 ainda Ele deve tá nível mais alto Por isso que ele conseguiu me matar Mesmo comigo usando o Super primeiro, cara Agora pra defender Eu acho que o cara não vai ser bom pra defender, não, pessoal Eu acho que a gente se deu mal aqui Porque, apesar que o bicho tá paradão ali Isso pode ajudar Mas se eles vierem pra cima com tudo, mano Eu acho que a gente não vai conseguir se safar, não, velho Deixa eu testar aqui, ó É, até que ele dá bastante dano, galera No robôzão Porém não é nada Nossa, fenomenal, tá ligado? Vou tirar a Miranda ali, ó Quando você precisar dar um dano, galera De perto Mirem alguma parede Alguma coisa desse tipo, mano Pra sua... Pro seu bagulho voltar logo, mano Pra você Porque senão ele demora demais pra voltar, ó Boa Boa, mano Matamos ele aqui Deu pra segurar bem, então, velho Agora é só a gente pegar É... Os que vai aparecer, ó Boa, o Boa se matou Vamos pegar lá Pega lá, Marte Putz, né Eles já pegaram os dois, velho Esse aqui precisa ser nosso, galera Ó Vai dropar outro lá em cima, mano Esse bagulho que eu não gosto do encurralado, galera Quando dropa Mano, no mesmo lugar quase, velho Isso é sacanagem, mano Ó Puts Peguei aqui pelo menos Boa Ó lá, velho A Penny já pegou outro lá, mano Boa Nasceu aqui pra mim Vamos tomar cuidado Ó Vai spawnar o robô agora, galera Esse aí precisa ser nosso Putz, mano Eles pegaram Conseguimos montar o robô Que? Como assim, cara? Nossa, boa, mano Conseguimos montar o robô Então agora É só a gente ir pra cima lá deles Que a gente ganha essa partida, ó Vamos lá Deixa eu tentar dar uma... Como que chama esse bagulho aqui? Uma buberangada lá no cara, ó Ó lá, ele tá nível mais alto que eu, galera Ele dá mais dano Que saco Mais boa Acho que a gente vai levar, mano Ó, 5 mil 5 mil Vai, boa Meleza no cofre Meleza no cofre Meleza no cofre E boa, mano Conseguimos ganhar no encurralado Primeira partida usando o car, velho Uma no combate E uma no encurralado Vamos tá jogando agora uma pra finalizar, pessoal Lá no combate de novo, beleza? Vamos tentar ganhar de novo lá no combate, velho Ó, bora lá Deixa eu pegar aqui Demorou nada, cara Mas meio que lindo, mano Vamos lá 10 barra 10 Só vai ter card de novo Eu tenho quase certeza, ó Aquele bichão ali que é treta, galera Que é treta com nós, velho Ó, vamos lá Você mira na parede pra ela voltar logo, ó Tá vendo? Ó lá, ele não fez isso Só demora que leva pra voltar Se você não fizer isso Eu vou girar aqui nele mesmo Porque eu preciso matar ele, velho Boa Girei aqui nele E nossa, velho Verdade, dá pra girar E pras caixas também Deve dar muito dano na caixa, ó Mira naquela florzinha ali, pessoal Porque aí ele volta Ah, não deu certo Mas enfim Vocês entenderam, né, velho Sempre tenta mirar numa parede pra voltar logo Putz, aquele cara lá no meio, velho Ah, ele fez o que eu falei, ó Se você mirar, mano Cara, você dá muito dano Porque aí o bagulho volta muito rápido pra você, mano Ó, agora ele fez isso ali, mano Mas Não sei se vai adiantar muita coisa não, velho Ó Quase que eu peguei ele Boa Tenho que tomar cuidado, mano E se der Mira sempre, mano Na Na paredinha, ó Agora deu bastante dano nele ali, velho Só que ele tá com super Então vamos tomar cuidado, ó O smoke ali tá com 6, cara Vamos tomar muito cuidado com o smoke também Ó Vou pegar esse cyber aqui, galera Mas agora ele vai vir pra cima de mim Não, 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 não Ai, cara Nossa, velho Ah, não Agora eu morri Nossa, acilei demais, pessoal Caramba É complicado, mano É complicado Mano, a gente vai pegar amanhã, galera Esse bagulho de você atirar na paredinha Igual ele fez pra pegar as caixas É muito AP, mano Muito AP mesmo, cara Tá, mas eu acho que o brother tá bom, galera Comentei o que você achou Enfim, o vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado, mano Se gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Que mais tarde tem vídeo, mano Com ele Com o Star Power, hein, velho Ou amanhã, assim Não sei, enfim Galera, valeu Tamo junto Até a próxima Fui